Para Itapema, cidade de Itapema, limite com Porto Belo, a ponte está totalmente interditada. Pedro Mariano vem aqui, é motivo de questionamentos, de solicitações por parte da comunidade, porque ontem à noite o trânsito estava caótico em quem transitava entre os dois municípios. O que tem se cogitado, o que tem se falado, o que pode ser feito desde uma maneira paliativa ou definitiva através de recursos, sejam eles advindos do governo federal, governo estadual, em relação a essa situação. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que está acompanhando o Balanço Geral. Olha só, essa interdição considera o novo parecer técnico emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina, que demonstra um agravamento no quadro estrutural da ponte sobre o rio Perequê. Então, essa proibição foi uma decisão conjunta das prefeituras de Itapema e Porto Belo. Desde o último sábado, está impedida a passagem de qualquer veículo no local, seja carro, caminhão, ônibus, motocicleta, assim também como o trânsito de pedestres e ciclistas. Placas de sinalização devem ser colocadas na região de acesso à ponte, bem como barreiras de contenção. Ao longo do tempo, os dois municípios tentaram amenizar a situação estrutural da ponte sobre o rio Perequê, alterando sempre o trânsito no local, o tipo de veículo, altura, peso. Mas, no total, Caleb, sete laudos já foram emitidos, informando aí, ou apontando, melhor falando, o possível colapso da estrutura. Segundo o município de Itapema, a prefeitura vai dar a entrada em uma nova licitação. Ainda, segundo eles, no último sábado, um ofício foi encaminhado ao governo do Estado, solicitando a instalação de uma ponte móvel. A princípio, seria a saída mais provável para evitar esse tipo de cena que nós recebemos na redação da NDTV de Itajaí. É contigo, Caleb. Muito obrigado, Pedro Mariana. Essa ponte móvel, muitas vezes, e a maioria das vezes, é instalada pelo Exército Brasileiro, por isso é necessária uma solicitação formal do governo do Estado de Santa Catarina. Mas, assim como nós tivemos na cidade de Brusque, quedas de pontes, acompanhamos duas em ocasião, há tempos atrás, e o governo do Estado foi muito rápido no repasse de recursos para reconstrução. Agora, estas pontes que o Exército faz a instalação com base de ferro, pontes temporárias, justamente para não parar o fluxo de veículos, seria uma boa alternativa, mas o melhor de tudo é dar celeridade, não amorosidade sempre das licitações, lançamento de edital, aí a empresa concorreu, não concorda a segunda, entra com o processo contra, isso acaba atrapalhando demais, mas chamar o Ministério Público para perto e dizer o seguinte, olha, vamos junto nessa aqui, já para definir de uma vez, deixar bem claro para as empresas participantes que é uma situação de urgência para evitar interferências e que a obra saia de uma vez. O município já abrindo licitação, quer dizer o seguinte, tem recurso para isso, então que seja mais rápido, para que o cidadão não fique esperando e que as cidades tenham liberdade em transitar, porque a BR-101, nesse trecho, você já sabe que é sempre congestionada. E aí E aí